Olá, sejam muito bem-vindos a mais um Entre Líderes. O Banrisul teve lucro de R$ 1,274 bilhão em 2019 e isso é 16,2% a mais do que em 2018. Quais são as perspectivas daqui para frente para esse banco? Para conversar sobre esse assunto, a gente chamou aqui o Marcos Staffen, que é diretor financeiro e de relações com investidores do Banrisul. Obrigada pela sua presença aqui com a gente. Muito obrigado. Só para contextualizar aqui, quem não conhece a fundo o Banrisul, o tamanho e a importância do Banrisul, dá alguns números para a gente. Muito obrigado, eu agradeço pela oportunidade de estar aqui presente com vocês. O Banrisul é uma empresa com 91 anos de existência. é hoje um dos dez maiores bancos do Brasil. Somos controlados pelo Estado do Rio Grande do Sul, mas temos cerca de pouco mais de 50% do nosso capital em free-fulte na Bolsa. O Banrisul hoje, se não é o maior, é um dos maiores bancos dentro da sua área de atuação, que é o Estado do Rio Grande do Sul, com um market share estimado em depósitos, por exemplo, cerca de 50%, algo bem representativo, ou um market share de crédito de 20%. Então, a gente consegue trabalhar dentro do nosso nicho, que é o varejo de igual para igual com os principais bancos do Brasil. Então, aí agora, eu queria conversar sobre as dificuldades que os bancos, você falou em preparação com os bancos do Brasil, os bancos brasileiros estão enfrentando em 2020 uma realidade bem diferente do que a gente viu em 2019, porque a gente tem a concorrência das fintechs, a gente tem limitação do juro, do cheque especial, a gente tem aumento de impostos. Como é que isso vai bater nos números do Banrisul? O que que te assusta mais desses problemas que eu te falei? Interessante pergunta. Hoje, o mercado, o setor financeiro, como todo, está passando por uma rápida e intensa transformação. Como eu falaste bem da questão do Banco Central estipulando um teto para o cheque especial, isso bate, tem um efeito direto nas receitas, não só do Banrisul, como dos principais bancos, impacto em margens. Além disso, outras mudanças regulatórias, como o Open Banking, o mesmo sistema de pagamentos instantâneos, acho que tem um potencial de mexer num curto espaço de tempo muito forte com o sistema. Claro, fintechs, cada um em seus nichos de atuações, seja setor de pagamentos, adquirência ou mesmo no setor de captação de recursos, tem feito os bancos se mexerem. E isso é um desafio diário para nós e acho que o banco tem se posicionado muito bem com relação a isso. Um exemplo, a nossa empresa de adquirência, a Banrisul Cartões, teve crescimento no lucro, 5% em 2019 frente a 2018, com todo esse mercado extremamente competitivo e transformador. É um desafio diário, o nosso guidance de resultado prevê uma manutenção do lucro, que por si só já vai ser um belo esforço para 2020. Vocês já fizeram conta de quanto o banco vai deixar de ganhar com essa limitação do juro do cheque especial? Ela não é uma conta óbvia, porque o próprio comportamento do tomador do produto de cheque especial, ele oscila muito de acordo com o tipo do uso, quanto com alguma sazonalidade. Mas é um resultado bem expressivo, os próprios analistas de mercado estão estimando como que isso tem um potencial entre 5% e 10% dos lucros dos principais bancos e o Banrisul não está diferente disso. Com relação à concorrência das fintechs, você já falou um pouquinho aí da empresa de adquirência, o que mais que vocês estão fazendo? Ou só isso aí já daria para enfrentar essa onda que surge agora das fintechs, essa concorrência mais acirrada? Acho que no setor de meios de pagamentos e adquirência, acho que o banco consegue competir muito bem com a sua empresa e tem também na região sul um share bem relevante. A gente estima que em torno de, a Banrisul Cartões no Brasil representa cerca de 2% do total do mercado, mas no Rio Grande do Sul, região sul cerca de 25%, que é um share bem relevante. Mas vocês pensam, por exemplo, em diminuir as tarifas para poder concorrer com esses bancos e outras fintechs que oferecem conta sem tarifa? Interessante essa pergunta. Em agosto de 2019, o banco fez todo um reposicionamento comercial no setor de adquirência que pôde customizar a oferta de produtos de acordo com o tipo do cliente e a gente vem tendo resultados bem interessantes. O faturamento da empresa cresce e o resultado também. E com relação a esse aumento da cobrança de impostos, aumento de impostos para o setor, qual o impacto disso para os números em 2020? Está dentro daquela conta de manutenção de lucro. O número, última linha, vou ficar, fico te devendo, mas ele é... Mas é um impacto importante? Sim. Dá para compensar? A alíquota efetiva chega em crescimento, tranquilamente, chega a 2, 3% de aumento na alíquota efetiva de impostos. De pagamento de impostos. Exato. Tá. Vários bancos têm anunciado fechamento de agências. Vocês, agora, em janeiro, anunciaram fechamento de nove agências. São oito em Porto Alegre e uma em Caxias do Sul. Isso é o suficiente para cortar custos neste sentido de fechamento de agências? Ou vocês pensam em anunciar, de repente, novos fechamentos durante o ano? Como é que está isso? Perfeito. Isso é um trabalho que a gente vem amadurecendo. A nossa gestão frente ao Banho Sul começou em julho. Desde lá, a gente procurou entender o comportamento das nossas agências. E, dentro da realidade, as agências são uma fortaleza do banco. Acho que toda a capilaridade dentro do Estado nos confere uma série de vantagens. Mas, em alguns casos, como esse, principalmente em Porto Alegre e Caxias do Sul, que são as maiores cidades, onde o banco, inclusive, tem agências do tempo em que incorporou outra instituição, que foi a Caixa Econômica Estadual, tinha alguma duplicidade, alguma sobreposição de agências. Então, esse foi um primeiro movimento. A gente segue esse processo de avaliação com relação a outras cidades. Mas é importante deixar claro que, principalmente em pequenos municípios, a presença do banco tem um valor e um valor na própria rentabilidade do Banho Sul. Com relação ao corte de gastos, tem como fazer outros tipos de corte de gastos que não do fechamento de agências? O que mais que vocês estão pensando em fazer para enxugar? Sem dúvida. Acho que esse é o desafio, não só para o Banho Sul, como para o setor financeiro como um todo, a busca de eficiência. Dado que as margens, por si só, vêm diminuindo, esse acaba sendo um ponto fundamental. Nesse sentido, um dos nossos pilares, claro, é uma maior, cada vez mais, a digitalização do Banho Sul. Hoje, a gente tem cerca de 4 milhões de clientes ao todo, 1,1 milhões de usuários do nosso aplicativo. Hoje, mais da metade das transações bancárias são feitas em canais eletrônicos. São dois dados rápidos de um processo que o banco já vem evoluindo e isso naturalmente tem um potencial de ajuste de custos e de contenção. Embora se pegarem as despesas em 2019 e nos anos anteriores, elas crescem em linha ou abaixo da inflação. E o banco vai fazer concurso por agora ou está suspenso a contratação? Nós temos um concurso aberto, mas não temos previsões de novas contratações. O governo federal havia mencionado necessidade, ou sugerido a privatização do Banho Sul para que o governo do estado pudesse participar da ajuda federal. Isso é sempre muito polêmico. E como essa entrevista tem a intenção de esclarecer para o acionista do Banho Sul, e geralmente os acionistas, o investidor em bolsa, ele gosta da ideia de privatização porque vem com aquela imagem de que vai ganhar eficiência e tal. Em que pé que está? Porque tem que passar por plebiscito, aí a Assembleia quer tirar a necessidade do plebiscito. Em que pé que está a privatização? Essa é uma decisão que depende do nosso acionista controlador, o estado do Rio Grande do Sul. Mas o governo como um todo vem fazendo uma série de medidas de reestruturação da máquina pública, vamos chamar assim. E nesse sentido, acho que todos os avanços que foram feitos, aprovação de novas alíquotas previdenciárias, reestruturação na carreira dos servidores, o governo tem conseguido dialogar muito bem com o governo federal, porque o Banho Sul, em tese, não estaria dentro desse... Não existe o desejo e existe toda essa questão de plebiscito para poder privatizar o Banho Sul. Então, acho que tem uma negociação avançada, tem uma conversa avançada, o próprio ministro da Fazenda e o secretário do Tesouro vem buscando, tentando conciliar as alternativas junto ao governo do estado do Rio Grande do Sul. Marcos, você acabou de dizer que vocês estão... Essa direção do banco está há seis meses, um pouco mais de seis meses no cargo, mas você está na casa há um tempão, você tem essa carinha de criança, mas você está há quanto tempo no Banho Sul? Eu iniciei no Banho Sul em 2001, como estagiário, depois fui para o concurso, então são quase 19 anos de casa. Mas como diretor financeiro, você está desde o meio do ano passado? Desde julho de 2019. Então, essa mudança na direção do banco, muda muito a estratégia? O que tem de novidade? Não, é importante a pergunta. A nossa, a direção que assumiu em julho, ela tem à frente o presidente Cláudio Coutinho, que foi diretor do BNDES, diretor de outros bancos privados. Ele procurou fazer uma mescla na equipe entre profissionais com experiências no mercado, profissionais da diretoria anterior e mais três profissionais da casa, dentre os quais eu me incluo. E a gente vem em... Na verdade, a mudança foi muito pouca, a gente vem dando continuidade a uma estratégia que se mostrou muito acertada nos dois últimos anos, principalmente, que é voltar o Banho Sul para a sua origem, para o seu DNA, que é o foco no varejo e o varejo do Rio Grande do Sul. A gente conseguiu ter esse resultado em 2019, muito focado em crescimento de carteiras de créditos, onde a rentabilidade é bem adequada ao risco, sobretudo pessoa física, crédito consignado, que cresceram mais de 15% no último ano. Mas a expectativa de crescimento para 2020 da carteira de crédito é entre 9% e 13%. Isso, carteira de crédito comercial total. Pessoa física, ela se aproxima a esse número de 15%. Mas a economia brasileira como um todo está mais devagar, e o Rio Grande do Sul parte desse todo. Como é que essa desaceleração da economia está batendo lá, está mexendo muito com os números? Perfeito. O Rio Grande do Sul, se a gente pegar 2018, e o próprio ano de 2019 deve confirmar isso, ele conseguiu ter um crescimento um pouco melhor que o Brasil, sobretudo pelo setor agro, que teve safras interessantes, então a gente conseguiu aproveitar desse bom momento. Onde tem espaço, sem dúvida, para melhorar o crescimento, seria na crédito à pessoa jurídica, que nos últimos anos vem desacelerando. Por causa do crescimento econômico? Sem dúvida. Isso afetou e afeta a economia como um todo, mas a gente imagina que para 2020, o nosso guidance também prevê isso, tem algum crescimento melhor que dos últimos dois anos. Tá, então cresce da pessoa física e da pessoa jurídica, a expectativa de vocês? Sim, a nossa expectativa é essa. Tá. E a inadimplência, ela cresceu no quarto trimestre, foi para 3,37%. Certo. Te assusta? Não, eu diria que essa é uma inadimplência em linha com os principais players de varejo, em linha com o nosso padrão histórico. Ela é muito, ela é bem residual, esse crescimento. O que, onde a gente imagina que estava um pouco, um tanto quanto descolado, foi o número que fechou em junho, que foi 2,2, que era o menor nível histórico de inadimplência. E depois foi subindo um pouquinho. E deve estabilizar nesse. Em 2019, o Banrisul ameaçou fazer uma oferta subsequente de ações e o governador acabou cancelando, não gostou do preço. Tem ideia de voltar com isso? Isso tem que partir do governo? Pode ter que partir de você? E que tem ideia de fazer isso novamente? Bom, essa é uma, conforme comentaste muito bem, essa é uma decisão que depende do acionista controlador ou a administração fica, não participa dessa decisão. Não pode, Não, não participamos. Não participa? Tá, tá ótimo. Muitíssimo obrigada pela sua presença aqui, Marcos. Obrigada mesmo. É bom trazer um sotaque gaúcho de vez em quando aqui, que a gente só tem sotaque mineiro, às vezes um carioca, um paulista. É bom trazer um sotaque diferente e falar do Banrisul, que a gente tem tantos acionistas aí querendo mais informações. Eu agradeço a oportunidade e coloco principalmente a nossa área de relações com investidores que está à disposição do mercado para atender toda e qualquer demanda. Tá ótimo. Obrigada. A você, muito obrigada. Quem ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal. Se você ainda não é cliente da Genial Investimentos, tem um link aqui na descrição para você abrir sua conta. Obrigada, um beijo e até a próxima. Obrigada, gente.